Então, nós estamos aí gravando mais uma questão, a 139, estamos tendo certo trabalho, mas estamos fazendo isso com muito prazer para vocês aí que estão nos acompanhando no canal Matemática Boa. Dá uma pausa, vai aparecer aí na tela a parte, o enunciado da questão, então você dê uma pausa aí e depois você avança o vídeo para nós fazermos aí junto. Pronto, pessoal. Então, nós temos aqui uma malha, ela é composta por um plano cartesiano, aqui a reta X e a reta Y, aqui tem a reta X e a reta Y, um plano cartesiano, e ela é composta também por circunferências, o raio 1, 2, 3, vai de 1 em 1, o raio dessa circunferência. E nós temos semirretas, 12 semirretas passando pelo origem, cada uma delas com uma angulação de π sobre 6. E aí eu tenho um ponto B, esse ponto B, eu tenho um objeto que ele vai ser um ponto B e para o A, esses outros pontos, foi eu que coloquei, para ficar melhor da gente explicar aqui a questão, essa parte vermelha também, não tem na questão, foi eu que coloquei na entrada de altã. Então, a jogada da questão, para realizar o percurso mais curto, do ponto B até o ponto A, um objeto tendo que percorrer uma distância igual a quanto? Ele tem as alternativas aqui, que ele colocou, né? Então, tem várias maneiras de eu sair do ponto B até o ponto A. Nós vamos trabalhar em cima das 5 maneiras mais curtas possíveis, né? Tentando decifrar aí como é que ele chegou nessas alternativas. Então, vamos pensar o seguinte, primeiro, nós precisamos entender o seguinte, que como cada ângulo desse aqui, ó, nós vamos pegar um ângulo desse aqui, né? Esse ângulo aqui, onde está o pontinho E, que foi apagado aqui, o pontinho E está aqui, tá? O pontinho E, B, C e assim sucessivamente, né? F, G, H, I, J, nós colocamos o K aqui em cima. Então, esse ângulo aqui, ele é π sobre 6. Todos esses ângulos, né, formados por essas semierras, é π sobre 6. Pra mim, pegar o ângulo que sai do ponto E, que vai até o ponto F, né, esse ângulo aqui, desse A, é 4 vezes π sobre 6. Porque cada um é π sobre 6. Quando tem 4, vai ficar 4π sobre 6. Simplificando, né, 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 2. Então, esse ângulo que sai do ponto E até o ponto F, é 2π sobre 3, certo? Ele pediu pra gente considerar até a primeira casa decimal, né, de π. π equivale, na matemática, a 3.14. Mas nós vamos considerar só uma casa, 3.1. Então, π sobre 3 vai ser o quê? 3,1 sobre 3. E 3,1 sobre 3, aproximadamente, né, isso aqui vai dar em torno de 0, você pode calcular aí, vai dar 1,03, tá? Então, 3,1 por 3 dá 1,03. Então, se nós formos falar de comprimento, né, nós temos 1,03 com uma medida de π sobre 3, em relação a comprimento. Então, 2π sobre 3, se nós vamos precisar desse resultado, é o dobro disso aqui, ou seja, 2,06. Esse é o comprimento, né, incentivo mesmo, desse A que nós vamos precisar, tá? Então, vamos analisar. Da onde saiu essa alternativa A, né? Se nós analisarmos a distância de B, né, aqui é o segmento de B até E, mais o arco de E até E, mais de E até A, ou de AF, a mesma coisa, esse segmento, nós chegamos na seguinte situação. De B até E são 3, né, e de, de, é, o arco, esse arco aqui, é, de E até E, nós vamos encontrar o comprimento dele, né? Nós sabemos que o comprimento do arco tem uma fórmula matemática, basta você multiplicar o arco pelo raio. Então, nós vamos encontrar esse primeiro, vamos chamar de L1, o primeiro comprimento aqui do primeiro arco. Basta nós multiplicarmos o ângulo, que nós chegamos à conclusão, que é 2π vezes o raio. Nós temos um setor, na verdade, isso aqui é um setor, né, o comprimento desse arco, desse setor, numa circunferência. Então, nós temos um setor que um raio é lindo, certo? Então, qual que é o comprimento do arco de cima de um setor, cujo raio é lindo? Então, basta nós multiplicarmos, 2π por 1 e por 3, que é exatamente o que vai ficar aqui, em cima, na parte da letra A, né? Então, essa distância de B até E é 3. Esse arco de E até F, né, ele vale 2π sobre 3 vezes 1. Mais a distância de E até A, se você contar da 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se nós formos somar isso aqui, ó, 3 mais 5 dá esse 8. E 2π sobre 3 é a mesma coisa, que 2π sobre 3 vezes 1, é a mesma coisa, né? Então, para a gente achar quanto que vai ser essa medida, né, essa medida aqui, basta nós fazermos o quê? Nós descobrimos que 2π sobre 3, nós já encontramos aqui, né, equivale a 2,06, então nós vamos colocar 2,06 mais o valor de 8. Isso aqui vai dar um total de 10,06 de medida, né, que ele vai ter que, esse objeto vai ter que percorrer, né, então vai dar um total de 10,1,06. Nós vamos fazer o mesmo, vamos fazer mais um, né, e os outros nós vamos conseguir da mesma maneira, né. Então, qual que é a distância de B, agora nós vamos fazer um outro percurso possível. Um outro percurso possível é ele vir aqui, ó, de B até B, e depois fazer essa trajetória aqui desse arco, né, e depois ir do G até o A. Então, vamos lá. Do B até o D, são aqui, ó, esse segmento de B até D, são dois, tem duas unidades, certo? Do D até o G, que é o A, né, nós vamos ter que encontrar o projeito desse arco, né, então nós vamos chamar ele de L2. Esse arco L2, ele tem uma ongulação, né, ele tem um ângulo de 2π sobre 3, e tem um raio, ó, se nós vermos esse setor aqui, essa diferença, ele tem um raio 2, então seria, o comprimento, nós queremos saber, esse comprimento aqui, equivale a 2π sobre 3 vezes 2. Pronto, então nós colocamos aqui, ó, o comprimento do arco de B até G é 2π sobre 3 vezes 2, mais a distância de G até A, que é 4, para ele poder chegar do ponto B até o ponto A, tá? Então nós vamos fazer o cálculo aqui, ó, 2π sobre 3, nós sabemos que vale, é, aqui nós colocamos 2,06 unidades, mais 2 mais 4 dá 6, né, então nós vamos colocar isso aqui, mais 6, então isso aqui vai dar um total, é, ah, só que tem um probleminha aqui, isso aqui nós temos que multiplicar por 2, não, nós vamos 2 mais 4 dá 6, que dá aqui, né, então ficou exatamente igual a alternativa B, 2π sobre 2, 2π, vezes 2, vezes 3, então 2π sobre 3 dá 2,06 unidades, mais 6, né, então vai ficar 2,06, vezes 2, mais 6, isso aqui vai dar um total de quanto? eu vou colocar aqui embaixo, nós vamos ter um total, é, vai ficar 4,12, né, mais 6, 4,12 mais 6 vai dar um total, então isso aqui vai dar um total de 10,12, essa parte aqui de cima, né, deu um total de 10,06, então esse aqui, esse caminho de cima é mais curto que o de baixo, e assim consequentemente, né, é, é você ir fazendo assim, ó, de B até C, é uma unidade, e aí você vai fazer o que agora? para calcular esse arco aqui, né, basta nós fazermos o que? Multiplicarmos o ângulo, que é 2π sobre 3, que todos esses arcos aqui tem o mesmo ângulo, né, só o raio vai ser diferente, então seria 2π sobre 3, vezes 3, né, mais 3, que essa distância aqui é pela em cima, que ficou exatamente igual a alternativa C, né, 1 mais 3 dá 4, que está aqui, aí esse valor aqui, 2π sobre 3, nós sabemos que vale 2,06, né, unidades, que nós calculamos aqui, vamos ter que multiplicar isso por 3, e somarmos, vamos ter que multiplicar isso por 3, e depois somarmos mais 4, né, porque 1 mais 3 dá aqui o 4, né, então vai ficar, é, 12, se você multiplicar isso vai dar 12,18, mais, é, 12,18 não, vai dar 6,18, certo, vai ficar 6,18 mais 4, então isso aqui vai dar um total de 10,18, e assim você procede, né, a gente vai estar colocando aqui os valores, você procede assim nos próximos, tá, pronto, gente, continuando aqui o mesmo raciocínio, nós chegamos à conclusão que vai ser a letra A, né, porque aqui na letra B, ele vai fazer aqui, ó, de B, né, até, ele não vai, aqui ele não vai descer, vai fazer de B até I, o arco B até I, depois seria de B até I, mais IJ, de B até I, mais IA, ou AI, então, B até I mais AI, ficaria 2π sobre 3, né, que é o, que é, na verdade, esse valor aqui, o arco, né, vezes, 2π sobre, o comprimento, desse arco aqui, né, seria o quê? 2π sobre 3, vezes 4, porque o raio aqui é 4, mais 2, que é a distância de A, né, de I até A. Pronto, aí fazendo o cálculo igual ao outro, né, essa distância aqui, 2π sobre 3, equivale a 2,206, vezes 4, vai dar 8,24, mais 2, vai dar o total aqui de 10,24, certo? Coloquei aqui, vai dar o total de 10,24, é unidades. E fazendo o mesmo procedimento, né, aqui, o BK, seria de B até K, a outra opção seria de B até K, depois de K, esse percurso aqui até J, né, e depois de J até A, ou AJ, aqui é a mesma coisa. Aí, fazendo aí, o leito do cálculo, vamos chegar a 12,30. Logo, a alternativa é a letra A. Pessoal, se isso aí foi importante para você, te ajudou em alguma coisa, dá um like aí, caso contrário, dá também um dislike, né? Agora, no finalzinho aí, vocês vão ter a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus, né, fica à vontade aí, se não quiser ver, né, passa para o próximo vídeo. O próximo vídeo é o resumão disso daqui, né, se você não entendeu bem, ou... nós estamos fazendo essa alternativa aí no canal, né, você tem duas alternativas, ou você assiste a questão toda, né, detalhadamente, ou você assiste só o resumão, ou você também assiste os dois, eu tenho certeza que você vai compreender muito mais, tá? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Está escrito aqui em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus continuou dizendo à multidão, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O maior problema nosso, e de toda a humanidade, é que a maior parte das pessoas, segue a qualquer coisa, menos a Jesus Cristo. Quando o teu pai, ou a tua mãe, ou quando o teu professor, ou quando um político, ou quando um intelectual, ou quando um líder religioso, dizer uma coisa, e Jesus dizer outra, totalmente diferente, fique com aquilo que Jesus, procure seguir aquilo que Jesus falou, porque se você seguir, se eu seguir a Jesus Cristo, nós não andaremos em trevas. Avalie a sua vida agora, que nós venhamos avaliar as nossas vidas. Se as trevas estão instaladas na nossa vida, eu não digo assim, momento de trevas todo mundo tem, mas viver nas trevas tem um problema. E eu digo para esses que estão vivendo nas trevas, a vida está indo de mal ao pior, e isso parece que não tem solução, reavalie, e faça uma introspectiva, e faça uma análise, e examine a si mesmo, e tenha certeza, e chegue à conclusão, que não se está seguindo a Jesus Cristo, porque quem segue a Jesus Cristo, ele vive na luz, quem segue a Jesus Cristo, não olha nas trevas, e que possamos seguir a Jesus Cristo.